O que é a alma do homem existir antes de nascer? Eu também não acredito no chamado traducionismo, o traducionismo prega que supostamente a alma do homem é criada ou gerada através dos corpos dos pais e da mãe, isso também não faz nenhum sentido, biblicamente não faz nenhum sentido, nós sabemos que o corpo do homem tem capacidade de reprodução e não apenas o corpo do homem, os animais também tem a capacidade de reprodução física, mas a criação da alma vem somente de Deus. E há uma pequena parcela de teólogos que defendem, cristãos defendendo o traducionismo. Traducionismo, nós não cremos porque não tem na Bíblia, não tem a preexistência da alma, isso é um negócio meio grego, uma filosofia meio grega e ou grega, não temos a preexistência da alma na Bíblia, que a alma existia antes de nascer neste corpo, não temos o traducionismo na Bíblia, temos alguns que creem nisso, baseado em textos isoladamente, no traducionismo na Bíblia, também não cremos na dicotomia humana, não cremos de forma alguma, o homem é feito o espírito, alma e corpo, a alma e o espírito são indesassociáveis, mas a alma e o espírito podem se desassociar do corpo, isso está nas escrituras, quando por exemplo, de ser de santo, espírito, alma e corpo, está fazendo diferença, a palavra de Deus é vive e eficaz, é apta para discernir pensamentos e intenções de corações, vai até a última divisão da alma e do espírito, então observe que há uma divisão, há uma tricotomia no ser humano, sim, cremos que isto é uma das coisas que evidencia a semelhança com Deus, somos uma unidade composta, Deus como Pai, Filho e Espírito Santo também é uma unidade composta, então essas posições eu considero extras bíblicas, eu não considero bíblicas nenhuma dessas posições, o que eu acredito é que na hora da concepção, Deus delega a criação da alma, ou Deus delega a alma do ser humano, a parte material do ser humano, por ser imaterial não há como o corpo produzi-la, eu não acredito em coleção de almas anteriores ao nascimento aqui, eu não vejo na bíblia nenhum texto que apoie isto, talvez alguns interpretando textos dentro de cultura judaica do antigo testamento, possam entender isso, mas não temos isso, principalmente no novo testamento não temos este ensino, o que temos é apenas a preexistência de Cristo, mas Cristo é divino, Cristo não é apenas um homem, é Cristo, é um ser divino, que tomou a forma humana para poder morrer pelo homem, pois do contrário, ele jamais teria como executar este sacrifício do calvário, então isso sim é o que a bíblia ensina, eu não vejo isso nas escrituras, esses ensinos aí adversos que surgem, que aparecem por aí, eu não vejo.